Muita gente veio ao cedo no primeiro dia de vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, para trazer a criançada para tomar as famosas gotinhas. Deixou esse posto de saúde aqui em Brasília bastante movimentado. O dia B de mobilização acontece no sábado, dia 15, mas a campanha vai até o final do mês em todo o país. Só que no Distrito Federal o objetivo é vacinar 174 mil crianças. Mas em todo o Brasil, a meta do Ministério da Saúde é imunizar 12 milhões de crianças, o que representa 95% do público-alvo, que é de 6 meses a 5 anos de idade. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa grave, que está erradicada já no Brasil há mais de duas décadas, mas que ainda acontece em outros países do mundo. Daí a importância de se fazer a vacinação regularmente, para garantir que o Brasil continue livre dessa doença. De Brasília, João Pedro Neto.